Ah, é o Realidade Virtual! É muito bom isso. Eu adoro isso. É o biscuit? É, né? Olha o que ele vai fazer. Você que nunca viu esse quadro, tá assistindo o Perrengue agora. Olha lá. Ele vai jogar um jogo com aquele óculos de Realidade Virtual. Bom demais. Tá separando o jogo. Ah, é de dança. É de dança. É de dança. As meninas ficam olhando pra ele, ó. Que utilidade! Parece um pinho. Olha lá! Olha lá! Olha lá as meninas, ó! Olha lá! Olha lá! Olha lá! As meninas rindo! Nossa senhora! Ele finge que tá jogando, Diogo. Olha lá! Olha lá! As meninas não aguentam, ó! Ele não tá vendo. Vamos ver, corte, corte, corte. Acabou. Meia assim, tá bom. Ui, sente aí! Não! Susto! Já estão disfarçando. É, é! Vem o gol desse joguinho aqui, né? Nossa senhora! Cancha demais! Fingiram que nem viram! Vai fingir que nem viram! Agora ele vai embora! Agora eu quero ver! Olha as duas! Olha as duas! É espetacular! É incrível, mano! Tchau, tchau!